Música Música Ora hoje pessoal, sejam então muito bem vindos aqui ao Mais um episódio de Assassin's Creed, estamos aqui com o Kid, ele pediu-nos para trepar aqui acima desta trampa e resolver o enigma para o gajo. É o que vou fazer. Ok, tanto que és... Espera lá... Deve ser algo assim, parecido. Não é difícil, hã? Isto... anda boa. Vamos procurar o olho. Vamos escavar este então. O que é que temos aqui? Você é um homem donado, Edward. Você é um homem donado. Tem uma olhada estranha. É valeu algo? Nada que você pode gastar. Mas se você encontrar todas elas, isso vai levar a algo grande. Quanto? Um poucos, eu acho. Aqui. Eu tenho algo mais para te mostrar. Algo mais para te mostrar. Mostra lá mais coisas que eu estou a gostar. Wow! Temos pés para procurar. Que legal! Provavelmente, pelo que ele disse, se nós encontrarmos todos e resolvemos todos os enigmas, vamos ter direito a algo maravilhoso. Ok. Muito bem. O que é que ele quer para aqui? Muito bem. Hum. O que você acha? Sim. Eu acho que o Sr. D'Casse, é um homem de pesquisa. Opa! Opa! Vamos então ver isso, mas antes de mais, não dá para roubar aqui nada. Que cena! Do que eu conheço de D'Casse, eu não seria surpreso de encontrar instrumentos eclecticos de tortura e vilão. Uma garota de ferro ou uma coleção de escravidas. Ou uma garota de anguia. Wow! Que espetáculo! Que casa bonita! Não é uma boa maneira de tirar. E aí está. E aí está. E aí está. Essa é a mapa que eu vendi ao Governador Torres em Havana. Você disse que marcou a localização de encampamentos assassinos. Você acha que talvez lhes dê um pouco de alerta então? Se você tem algum tipo de coração batendo naquela caixa. Eu acho que eu poderia. Se você tem alguma outra Caixa. Se eu precisar ia ter quatro outras caixas. Uma desculpa de richtas, melhor do que nenhuma. Nice! Temos então mais uma missão que é apanhar estas chavesinhas dos templários. Que são as templários. A partir do momento que eu camoço dos templários de todos também, posso ter acesso àquele belo equipamento. Mas antes de mais vamos aqui já roubar este tesourito E aqui está o tal equipamento que faltam mais 4 chaves Quase até bonita, diga-se passagem Ora, encontra-te com James Kidd Ok É o que eu vou fazer Vou fazer um parkour até o Kidd Uou Pá, cheira-me que eu não vou acertar Mas pronto Antes de mais vou trepar ali acima Já que estou aqui próximo A ver se consigo ir ali Sincronizar-me com a zona toda Ok, já que é à frente Aí está Bonita Bonita a paisagem E agora se calhar aproveito Para dar um belo mergulho E arrasar ali a rocha Por muito pouco acertava nela Ora, muito bem Pensas este é o barco? Ou talvez não É o outro Então vamos para o outro Vou chegar lá estafado Já o vejo ali A espreitar Isto está ele ali Opa Isso Muito bem Estou deixando Já estou deixando Eu espero que você seja melhor, Edward, melhor do que esse costume. Oh, vamos agora. Eu sou um filho de pirata. Nós fazemos o que pudermos e se tornamos quem gostamos. Um homem feito feito. Mas esse look não é você. Isso não é quem você é. Quem sou eu então? É difícil dizer alguns dias. Tudo que eu sei é que você gosta de fracasso. Como o observador? Eu acho que você sabe mais sobre isso do que você colocou na NASA. Você viu isso, não? Você viu isso, não? Me veja a 20ºC, 3 minutos de latitude, apenas por causa da Yucatán. Tenho algo para te mostrar lá em algumas semanas. Ok. Missão completa! 100%! Espetáculo! Vamos continuar. Ele deu-nos muita coisa para fazer. Vamos ver aqui o mapa da zona já agora. Já que estamos com a mão na massa. Há aqui muitos tesouros. Iguanas. Que espetáculo! Não sei o que isto é. Mas agora já podemos ver muita coisa. Isto é o que é? Uou! Um cadáver aqui. Se calhar até vou lá. Isto. Normalmente ensinada. Tesouros, tesouros, tesouros. O que é que é isto? Uma carta! Eita! Antes de mais vamos vir aqui. Cuscar este lado. Uou! Não é por aqui. Lá para cima. Bora! Salta velhote! Faz-te-te à vida! Bora! Ora então! Como é que eu vou para lá? Será que tem aqui um caminho? Não! Aparecia. Tanto sei lá por cima. Vamos tentar chegar até aquele cadáver. A ver se não me perco. Uou! Estou mas é perdido. Estou tão curioso que eu vou tentar lá chegar. Bem vamos para o meio da mata. Bem se eu tenho de ir para ali. Como é que eu faço isso? Tendo em conta que já estou mesmo muito longe. Muito difícil. Provavelmente indo aqui pela direita. E depois por aqui é que talvez dê. Vamos experimentar. Não tenho nada a perder. Vamos ver. Está aqui um tesouro. bem. Muito bem. Muito bem. Ora, assim não, talvez assim, também não me parece que consiga trepar assim, mas que Niiice Ora bem, então Jesus, como é que eu vou para ali Bem pá, sempre experimentar a fazer aqui algo maravilhoso, não é? Não me cheira que... Seja por aqui Mas vamos tentar, não temos nada a perder Temos, só a nossa vida é que temos nada a perder Ok Vamos esquecer então Este pedaço E vamos mais a seguir a nossa história Porque senão, nunca mais saímos daqui Bora lá então Não, vamos largar Vamos investir com este caramelo primeiro Eu tenho uma palavra, senhor Eu vou precisar de cois para montar a capa de guarda O mais rápido que eu tenho a necessidade de ir O mais rápido que nossos caramelo vão rolar Nice Então, podemos comprar Podemos sim, senhor E agora? Conversar com este caramelo Como vamos? Vamos ver tudo O que vocês precisam de hoje? O que vocês precisam de hoje? Eu vou ser uma Não posso fazer mais nada Sei lá vi Depois então O que precisamos de hoje? O que precisamos de hoje? O que eu tenho para vender? Não, não vou vender nada Outra vez Outra vez Não estou assim tão necessitado E vamos ver o que é que temos mais para aqui Para um velho salto Eu não vou jogar dock and drake para você capitão Eu preciso de coisinha para construir um pequeno emporium Eu seria obrigada E um alimento local iria trazer muitas coisas para você Como pagamento Na boa Compre para aí as coisas todas Deixe-me construir aqui uma cidadezita Bem bacana Não trepe já Não trepe já Não sejas assim Olha então O que é que temos aqui para comprar? Temos munições para comprar Encher-me Encher-me Ok De resto Não há mais nada Alguma God Bom dia Bom dia Bom dia Bom dia Bom dia Obrigado Um bom dia também para ti Ora vou ter que outro gajo Que vai-me fazer esta a mais guita para variar Mas ao menos Os homens não precisam de um lugar para fazer suas meninas e desculpas. Com um pequeno empenho de empenho, eu poderia ter o novo lugar de bristola e uma floresta de ruma para obter uma boa proposta. Você fez um velho salto orgulhoso, Capitano. Estão fazendo-o custa-te um tempo também. A longa bens me interessam e eu não. Ok, vamos jogar com este gajo. Damas! Vamos jogar damas com este gajo. Vamos sim senhora. E vamos nós. Ok, pode ser... Tchau, tchau, tchau.